Sofrer uma nova derrota para o Chile seria uma grande decepção. São declarações de Lionel Messi sobre a final da Copa América, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. Não sei se seria um fracasso, mas sim uma grande decepção, porque é a terceira final consecutiva. Disse o jogador citando as finais da Copa do Mundo de 2014, vencida pela Alemanha, e da Copa América de 2015, quando a Argentina perdeu para o Chile. O atacante também afirmou que Alves Celeste chega, em um momento espetacular, à decisão do torneio. Argentina e Chile se enfrentam neste domingo às oito da noite, horário local, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.